E aí, vocês estão bem-vindos, galera, mais do canal Yojiki Farm Simulator 19, galera, e estamos iniciando o episódio 20 aqui da nossa série aqui da Fazendas Paraná. Galerinha, pra quem não acompanhou o episódio da nossa série, a gente fez uma organização aqui no nosso barracão, né, a gente lavou nossos maquinários, organizamos também, e eu só esqueci do último episódio pra hoje, organizar aqui os pallets de semente e de adubo, né, mas isso aí a gente resolve aí durante o vídeo ou eu resolvo em off, beleza? Galera, hoje a gente vai estar iniciando a colheita da nossa soja, tá, são 3 horas e... São 15h15 da tarde, bem dizendo, nossa, deu uma travada aqui, desgraçada agora, hein. Bom, então, a gente vai estar iniciando as colheitas, galera, e a gente vai trocar de colheideira, tá, a gente vai vender a nossa TC-59, só que tem um problema, galera, eu pretendia... Ah, o que que é aqui no chão? Ué, será que que é? Ah, deve ser o negócio de lavar, galera, quer ver que é o negócio de lavar os veículos, ó? Quer ver, ó, vou vender ele aqui pra vocês verem, ó. Falei, ó, galera, ó, tá o bugadão aí no chão, já era aquele, hein. Bom, então, eu pretendia, galera, pegar uma TC-5090, mas, infelizmente, eu não achei a TC-5090, eu perdi até o número do inscrito aí que falou que iria me passar uma. Então, já que eu não consegui, galera, eu vou estar adquirindo uma outra colheideira, né. Então, eu vou adquirir uma 5080, uma CR, tá. Então, eu só vou consertar essa nossa aqui, galera, e vou vender a nossa TC-59, beleza? Vendida ela aqui, outra coisa que eu vou vender, galera, é o nosso CBT e vou comprar aquele que é de mod. Esse aqui também é um mod, é claro, mas só que aqui ele tem o ronco, não é bugado o ronco, beleza? Aí, tá, eu já vou comprar o outro CBT pra vocês darem uma olhadinha, beleza? Só troquei de CBT mesmo por causa do ronco, é muito alto, galera, então isso acaba prejudicando a nossa gravação, às vezes em quando, tá certo? Bom, o carrinho eu não consegui vender, então eu vou vender por aqui mesmo. Deixa eu achar o carrinho aqui pra vender ele agora. Deixa eu achar o carrinho, galera. Ué, o carrinho é alugado, não? Qual que é o carrinho, pesada? Ah, tá aqui ele, ô, louco, tô cego, hein. Beleza. Tá, a plataforma fica aí agora. Vamos vender ela aqui, então. Consertar. Ué, não dá nem pra plataforma consertar por aqui. Então vamos vender ela por aqui mesmo, né? Já que não dá pra fazer de um jeito, a gente faz do outro, né? Cadê a plataforma? Tá aqui, né? Beleza. Tá vendida, então, a nossa plataforma da TC59, mais 15 mil aí. Eu acho que faltou grana. Mas, beleza, a gente vai ter que fazer aquele detalhe, sabe? Aquele detalhe que se chama empréstimo. É esse mesmo. Galera, já vamos comprar a plataforma aqui da máquina nova, tá certo? Que é a da CR5080, tá? Essa plataforma aí, 25 pé da plataforma. Show, 46 mil, tá? Vamos voltar, já vamos adquirir o nosso trator, nosso CBT de volta. Que tá aqui ele, ó. Tá? Esse aqui, sim, é o parecido que um trator que tem aqui em casa, bem igualzinho, tá? Ele tem a configuração do motor, galera. 80,60 e 82,60. Mas eu vou deixar 80,60, beleza? Configurações das rodas. Nossa, que show essa Michelin, hein? Caraca, essa ficou sensacional, galera. Comprado, 15 mil reais. Euros, na verdade. Então tá aí o CBT. Eu espero que esse tenha o ronco baixinho, hein? Galera, esse sim é o parecido que eu tenho com o que tem aqui em casa. Tipo, nossa, sensacional. Igualzinho, igualzinho. Até as mangueiras aqui, ó. Tipo, ó. Essa aqui, galera. Essas lavancas, na verdade. Desculpa. A primeira é pra erguer o guincho, tá? Tipo, aqui em casa. Eles deixam pra erguer o guincho. Na segunda, erga as rodas do guincho, sabe? Pra as rodas não ficarem enroscando no chão. Adela faz o guincho girar pro lado, no caso. E esse aqui liga o cardan, tá? E daí aqui a marcha do trator pra frente. Ré, pra trás, primeira. E pra frente, tipo, puxando pra esquerda. É a marcha mais rápida do trator, né? Não, galera. Ó, esse sim, galera. Igualzinho ao rongo dos tratores de verdade. Do CBT verdadeiro. Olha só. Nossa, galera. Sensacional, hein? Curti muito o CBTzinho aqui, galera. Cê tá doido? Agora sim ficou igual o trator que tem aqui em casa. O CBT, pesado. Agora sim eu vou trabalhar com o CBT mais fácil, tá? Quer saber? Trabalhar com o CBT, eu vou colocar o CBT bazooka, pesada. Só pra gente trabalhar com ele hoje. Curti demais esse CBT aqui, hein? Vamos colocar o CBT na bazuca, então, pesada. Se ele vai dar conta, eu não sei. Mas vamos que vamos. Nossa, galera, o ronco muito parecido com o CBT, tipo, na vida real, sabe? Nossa, top. Top, top mesmo. Já vai deixando aí o seu like também, né, galera? Já vai se inscrevendo no canal também, se tu não é inscrito ainda. Nossa, pesada. Olha o bazookão no CBT. CBT, velho, ficou esguelado, hein? Mas vamos que vamos. 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 É meio tarde pra gente iniciar a colheita, mas eu vou iniciar mesmo sendo 3 horas, por caso que a gente tem que colher quando dá, né? Eu vou iniciar no campo lá atrás, galera. A gente sempre inicia nesse campo aqui, então eu vou iniciar no outro campo essa vez, né? Dá uma diferenciada um pouco. Senão fica enjoativo a série, né? Sempre no mesmo campo. Eu até já tô enjoado desse campo aqui, de trabalhar nele. Mas é normal, né? Beleza, deixar o CBTunga aí. Vamos fazer aquele... Aquele negocinho assim, que eu sei que uns não gostam muito, que seria o empréstimo. Mas é a única solução pra gente adquirir a colheira, tá? E eu falei pra vocês que ia trocar por causa que eu não tava gostando mais da TC59. Show? Bom, então vamos aqui, vamos adquirir a nossa CR5080, galera. Bom, vocês podem ver que ela tem a bandeirinha do Brasil, no caso, né? Temos a configuração da capacidade, que seria o granelheiro. Temos o suporte, né? Os arcos. E com a lona. Ah, com a lona fica show. Eu vou deixar sem a lona, galera. Hoje, sabe por que eu vou deixar sem a lona? Pra... Vamos supor que ela chegou agora da loja, da entrega. Então, ela veio... Não veio arrumada ainda. Mas como a gente quer inaugurar ela hoje, amanhã a gente coloca a lona durante o vídeo, entendeu? Beleza? Eu acho que vocês entenderam o que eu quero fazer, né? Bom, vamos colocar o GPS, né? Uma máquina nova. Uma máquina nova já tem GPS. Agora que eu vi, né? A máquina, galera, tá custando, sabe? 180. 180. Então, o Riel vai ter que pegar mais um dinheirinho. Eu sei, galera. Temos devendo demais pro banco, mas a gente vai dar um jeito de pagar isso aí. E eu pretendo pagar já na próxima safra, tá? Beleza? Então, GPS. Configurações da janela. Claras e escuras. Ah, escura fica bonito. Mas escura, galera, fica muito escuro dentro pra gente ver pro lado de fora. Então, prejudica um pouco. Configurações das rodas. Rodas padrão, que seria pneu simples. Transporte. E também o rodado duplo, né? Eu vou deixar simples, galera. Padrão. Eita, tem que comprar a ousada, né? Senão, não dá certo o dinheiro. Beleza. Claro, galera. Se vocês quiserem, a gente coloca ela duplada, tá? Sem problema algum. Só vou ter que pegar mais dinheiro por causa que eu vou ter que lavar essa máquina. Tá suja. Não vou trabalhar com ela suja, né? Aqui o negócio pra lavar. Não, engraçado, né? A máquina vem nova. Tipo, ousada, né? Mas, vem detonado. O certo era ter pegado mais empréstimo e comprado a novinha, novinha. Mas, que nada. Assim, tá bom. Isso aí, galera. Espero que vocês gostem da nossa CR aqui. Eu tentei procurar a TC 5090. Mas, claro, se eu encontrar a TC 5090, a gente pode pegar a TC 5090. E, colocar ela no lugar da TC 5070, tá? Sem problema algum. Eu não tenho dinheiro nem pra consertar a minha máquina. Meu Jesus. Meu caneco, piazada. Consertar ela aqui, 2000. A plataforma a gente comprou nova, então tá inteira. Show. Vamos dobrar a máquina aqui. Ó, sem a loninha é feia, hein? Caramba. Sem a lona é uma desgraça. Aí, galera. Sem a loninha é ridiculamente feia, né? É, não é tão feia assim também, né? Não vamos exagerar, coitada da máquina. Né? Eu achei top, mesmo assim. Com a bandeirinha do Brasil, claro. Com a lona, ela vai ficar mais bonita. Tem que comprar o carrinho pra tá transportando a plataforma também. Vamos lá. Vamos iniciar a colheita aqui, então, da soja. Como que vamos, galera? Hashtag de hoje. Hashtag CR5080. Lote em os comentários. Hashtag CR5080. Certo? Vamos colher aqui em roda do nosso silo bolsa. O certo é que a gente tinha que esvaziar esse silo bolsa antes de iniciar a colheita. Por causa que eu vou armazenar a minha soja aonde, né? Eu não pretendo vender direto essa soja aqui. Tipo, já colhei e já vendi. Mas tranquilo, não dá nada, não. A gente dá um jeito, né? Ah, galera, eu achei bem top essa CRzinha aqui, hein? Eu achei que ficou bacana, tá? Desculpa se tá um pouco escura a imagem. É por causa do clima, né? O tempo tá aí chegando pra anoitecer já, quase, bem dizer. Então, já fica um pouco mais escuro, né? Tinha que ter abastecido a máquina também. Ah, galera, eu achei que ela ficou legal, assim... Com o pneu, assim, padrão, né? Simples, no caso, sem a duplagem. Mas, claro. Se vocês inscritos quiserem, a gente coloca a filipagem nela, né? Sem problema algum, tá? Eu coloco a filipagem nela no padrãozinho. Por enquanto, eu vou deixar ela simples, assim, tá certo? Espero que vocês gostem. Eu quero ver se CBT dá conta de puxar essa bazuca, pesada. 16 mil litros aí na bazuca, eu quero ver ele dar conta de puxar. Quero ver se CBT aí... Fazer força aí, galera. Vocês vão ver. CBT vai ser de sartar. O que não é pra sartar, galera, do trator. Vocês vão ver. O trator vai chegar e explodir o motor, galera. Tenta a força que vai fazer, coitado. Calou, galera. Isso aí é um abuso, né? Pra gente colocar um tratorzinho desse. Uma bazuca de 16 toneladas, né? Eu não acho tanto, galera. Por causa que o CBT, assim, tipo, ele tem cento e pouco, você vê, né? Então, eu acho que ele até vai aguentar, né? Eu espero que aguente. Outra coisa que eu achei que deveria aumentar um pouquinho era a capacidade dela com a loninha. Tá? Com a lona. Eu vi... Eu olhei lá, a capacidade dela vai continuar a 7,50 com a lona. Então, tipo, colocar a lona, não colocar uma questão, assim, de beleza pra máquina. Tipo, questão, assim, de tamanho, da capacidade do granelheiro não vai aumentar nem um pouco. Né? Mas, se vocês quiserem, a gente coloca a lona, assim, sem problema, né? Opa, tô apertando no... Pra... Pra dar ré, em vez de ir pra frente. Como é bom jogar com o CBT, que ele tem o ronco mais baixo, sabe? Pesada, nossa. Tipo, dá um... Uma graça bem diferente, assim, pra te jogar, sabe? Desculpa aí, galera, se vocês escutarem o cachorrinho aqua. Tá? Tem a cadelinha aqui em casa. A Peach Boy. E daí ela fica aquando, né? Ela quer brincar com o outro totó e... Ficou aquando esses loucos da cabeça. Bom, printezinha tirada aí com o nosso CBTD junto. Olha só, beijada, ó. Que top, hein? CRzinha nova. Tem uma equipada agora, hein? Vamos pegar nossa TC57 aqui. O certo é uma TC57, mas ela é uma TC5070, né? Vou pegar ela aqui também, ó. Beleza. Deixa eu ver se ela tem bastante combustível. A manutenção dela até que tá boa. Baixar a escadinha. Bah, vou ter que comprar outro carrinho, galera, pra... Pra 50, 80, né? Coloquei um pouco de força e feedback no meu G29, galera. Então, ó, quer ver, ó. Eu giro, ó, a volta. Vou mostrar pra vocês aqui agora quando eu engatar a plataforma. Tipo, ó, tá gerando quase tudo o volante, ó. Quer ver, ó. Girar tudo o volante, eu vou soltar, ele vai voltar, né? Deixa eu ver, ó, ó. Ó, ele tá voltando, galera, ó. Entende? Sem eu, sem eu tacar a mão no volante, né? Agora sim. Tipo, eu coloquei, porque acho que eu vi que dá um... Conserva mais o volante, né? Tem que colocar um pouco de força e feedback, então... Vamos usar. Bom, já vou ir colhendo daqui também com essa. Que daí a gente já vai limpando as bordas do campo, né? Daqui a pouco temos que pegar nossos caminhões lá também, né? O nosso atego, o nosso cargo. Eu poderia ter vendido a... Essa máquina aqui, né? Em vez da TC-59. Poderia. Mas eu decidi vender a outra, galera, por causa que a outra é mais feia, né? A TC-59 lá era mais feia. Então, no caso, essa aqui é mais bonita, essa TC-50-70. Então, foi aí que pesou a decisão de ficar com essa, né? Na questão da beleza. E na questão da plataforma, as duas eram 20p também, então... Não mudaria nada. É, o soja aí, tudo que indica que vai render bem, galera. Né? Tudo indica que vai dar uma... Uma bela produção de soja aí. Não, só o problema é que não gira o negócio ali, né, galera? Se girasse, nossa, ele é top, hein? Galera, pode ser que eu adiante um vídeo pra vocês, então... Dessa série aqui pra quarta-feira, tá? Aí pode ser que ainda a CR fique sem lona, tá? No próximo vídeo. Mas aí na próxima sábado a gente coloca sem problema, tá? É que quando eu tenho tempo, assim, de adiantar vídeo, galera, eu tô adiantando, tá? Por causa que... Pode ser que aconteçam algumas coisas aí e... Que eu não tenha tanto tempo pra gravar, né? Então, eu tô adiantando pra vocês inscritos não ficarem sem vídeo no canal, entende? É por isso que às vezes eu digo pra vocês que eu tô adiantando e tal. Mas é assim... É normal eu estar adiantando, tá? Eu achei muito show de bala essa textura, galera. Da soja. O que vocês acharam? Acharam bacana? Acharam uma textura, assim, top? Ou... O que vocês acharam feia essa textura aí da soja, desse mapa? Eu achei show. Achei uma texturinha diferente. Sabe? Não é padrão. Aquela textura... Seca, diferente, né? Bom, enchei o ATC aqui também. Vamos lá descarregar, né? Nossa, no meio da capoeira. Mas vai no meio da capoeira mesmo pra descarregar. Dá nada, não. O importante é que ela descarregue. Aí, já vamos pegar a CR aqui. Eita, apertei pra uma máquina que foi no plano automático. Tô louqueando aqui, né? Só pode. Será que ela tem luz no cano? Vamos ver. Oh, louco. Essa pelo menos tem. Só não enxerga o cano, né? Daí o que adianta? Aí o que adianta? Eu não entendo. Aí tem máquina que enxerga o cano, né? Tu enxerga o cano ali pra descarregar. Tipo, na câmera interna, assim. Aí o que acontece? Não aparece o cano, né? Aí tem umas que aparece o cano, mas não liga a luz, né? Daí como é que tu vai colher durante a noite? É completamente... Muito trans isso aqui. Os caras, tipo, poderiam fazer um vidro aqui, galera. Bem nesse lugar aqui, ó. Poderia fazer um vidro. No caso, sabe? Eu sei que pode não ter na vida real, mas seria... Só no farming. Só pra gente enxergar o cano, pelo menos, né? Porque não enxerga o cano da máquina. Aí que graça tem. É, eu não entendo. Mas, beleza. A máquina tá bem modeladinha. Eu vou estar deixando o link dela na descrição pra quem quiser baixar, tá? Dessa CR aqui. E também vou estar deixando o link do CBT, beleza? Aí vocês baixam aí, se divirtam com o link do CBT. Se divirtam com a CR também. Eu acho que os ambos... Ambos deles estão no Mod Hub, tá? Pode ser que o CBT... O CBT tá. A CR eu não lembro, mas acho que tá assim também. Nossa CRzinha, 50, 80, né? Show, show mesmo. Tô achando legal a textura que tá ficando no... No solo, galera. Depois de colhido, ó. Sabe? Tô achando bem diferente. Nossa. Magnífica essa textura. Caraca. Muito show. Quero ver o CBT descer aqui embaixo agora. Nossa. Vamos fazer esse teste já, galera. Vamos descarregar a CR e vamos subir com o CBT. Só pra ver se o CBT vai dar conta de subir carregado ou não vai, hein? Vamos que vamos, galerinha. Vou fazer um pouquinho mais longo o vídeo hoje, mas pouca coisa, tá? Beleza. Encheu aqui a CRzinha. Freia. Uh, segura. Aí. Ou só o trator aqui de casa, o CBT é turbinado, pesado. Tipo, ele tem um ronco diferente. Tipo, ele dá um ronco assim, sabe? Um trator assim, um pouquinho mais turbinado, parece, sabe? É que eles reformaram umas quantas vezes o trator fizeram o motor. Então eles acabaram deixando o trator, tipo, com o ronco um pouquinho diferente, sabe? Isso aí, galera. Vou deixar descarregando aí, né? Vamos ver pra tirar uma print aqui com o CBT. Olha só que top, hein? Ah, credo. Esse farming, galera, tem dia que tu... Não, tipo, depende do mapa, sabe? Tem mapa, assim, que tu coloca... Nossa, o gráfico é muito show. Sabe? Tipo, olha esse gráfico aqui, galera, ó. Olha que coisa mais linda. Bom, sobrou na CR. Vamos ver se o CBT vai aguentar subir aí com 16 toneladas facilmente. Ou ele vai dar uma sofrida, beleza? Testar aí, então. Ó, galera, por enquanto tá indo ao 11, olha só. Ih, pesado, o CBT é forte. Você tá doido? CBT não dá pra brincar com o CBT não, né, galera? CBT é um trator assim, ó. Tipo, pode ser velho, tipo, antigão. Mas... Tá um baita de um trator aí, só. Subiu ou não subiu, galera? Subiu brincando, né? Subiu brincando o CBT aqui. Você tá doido? Galera, então, vou finalizando por aqui, tá, o episódio. Vou dar uma colhida em off aí. Vou tentar colher todo esse campo aqui. Quase finalizar o outro lá também. Aí amanhã a gente finaliza, beleza? Então, já vai deixando seu like aí se tu gostou do vídeo. Não se esquece da tua hashtag CR5080. Ou quiser deixar a hashtag CBT também. Hashtag que você quiser, tá certo? Então, era isso. Um forte abraço a todos vocês inscritos. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. É nóis, valeu. Falou, galera. Tchau. Tchau.